MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM Pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? O que vocês precisam aqui é um vídeo bem fera Em que no caso, vou dar uma opção pra vocês Um mod, cara, sensacional mesmo E que no caso esse mod aqui, ele vai ter uns crafts Bastante interessantes, de alguns itens Que ele já tem no Minecraft normalmente Mas tipo, com outros tipos de elementos do próprio Minecraft Cara, então é bem legal mesmo Então se você for novo no canal, cara, se inscreve aí E deixa seu like também, se você gosta de mod E bora lá Só lembrando também que esse mod aqui é .pkg Então é o mesmo esquema de você instalar o mod.js É só você baixar E no caso, você vai vir no Block Launcher Vai lá em Manage Mods e Payscripts E clica em cima do mod que vai estar aparecendo primeiro com certeza lá, beleza? Então é isso, vou mostrar pra vocês esse mod agora Bom galera, então bora lá Como vocês podem ver aqui, a gente tem bastante itens Vamos dizer que não são comuns no Minecraft, né cara? Vocês vão ver geralmente em concepts aí Que é no caso, sei lá, crafting table feita com outro tipo de madeira Estante feita com outro tipo de madeira E com esse mod aqui, cara, você vai poder estar craftando eles Então, isso é uma coisa bem interessante Que esse mod proporciona Também tem uma coisa bem interessante também Que no caso é uma crafting table portável Tipo, vai dar pra você carregar Só assim, sempre você colocar no chão É bem interessante também Eu gostei da ideia Então é nóis, cara Também a gente vai ter glowstones aqui Tochas e lâmpadas de cores diferentes Eu acho que a cor assim Não vai ficar a cor do ambiente Vai ficar, vamos dizer que De uma cor semelhante a vermelho, verde, etc Mas a decoração é muito legal Dá pra você fazer algumas coisas bem loucas Eu coloquei uma e uma da outra aqui Então é só você observar aqui Baixar o mod depois pra depois também ver Cara, tem até preto Mano, é muito legal Tá ficando de noite Eu acho que vai iluminar pra vocês Então vocês vão conseguir ver Aqui desse lado a gente vai ter alguns blocos Que você encontra Eles aqui, beleza Todos os blocos estão aqui no inventário É só você ver Tem coisas ali que eu acabei esquecendo de mostrar Que no caso é abóbora E também a... Eu acho que é abóbora e melão, né? Não, é só... É dois melãos só, cara Ele tipo, é melão meio que Naquele esquema de abóbora lá Que é meio que de caveira, né? Então é bem louco o mod, cara Os blocos, olha Estão nesse lugar aqui Então a gente pode ver que Tem muito bloco É, vários tipos de bloco Então é muito interessante E como eu disse pra vocês, cara Dá pra vocês craftar tudo aí Como as crafting table Vou pegar madeira aqui de acássia E vou clicar em qualquer crafting table E tá aqui o primeiro craft Depois vem aquela bancada de trabalho normal Então dá pra você craftar O tanto que você quiser aí Aqui também a gente tem As estantes, ó As estantes aqui de livro Então dá pra você craftar, cara Tudo, tudo mesmo Com itens diferentes aí Tá ficando de noite Então vamos esperar Até que, no caso, ilumine aqui E, mano, é muito legal mesmo Vou ativar também aquelas Lâmpadas de redstone Cliquei no botão sem querer Não, não, não Opa, cliquei no botão sem querer, galera Pera aí Problemas técnicos, cara Só voltar aqui Pronto E... Tchacavral, né, cara? Pera aí Pô, galera, assingi as lâmpadas lá E olha só, cara Como fica bonito Uma decoração aqui Com isso daqui Ficaria fenomenal mesmo As abóboras aqui também As melancias, na verdade, né? Melão Sei lá como é que fala Melancia isso daqui Ficou também muito interessante E o legal desse mod aqui, cara Que é só você estar instalando ele Não dá nenhum probleminha Então é muito simples mesmo, cara Mas então, basicamente Foi só isso daí mesmo Se você gostou do vídeo É só lá, inscreve no canal Compartilhe os produtos Muito obrigado pelo Pouco E de São Férias Rumo, galera Ao 60K a gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook É nóis, cara Baixe o mod Porque tá super legal Os créditos vão estar aí em cima Do link de download Pra vocês estarem passando Pra ver o criador desse mod Porque realmente vale a pena Pra caramba, cara E... Não acredito Eu consegui quebrar, maluco? Deixa eu ver É, eu pensei que a espada Não quebrava nenhum item É, mas quebra agora Então é legal, cara Os blocos também aqui Tem muito mais blocos Não são só esses daqui Tem vários tipos aqui Mas eu não mostrei Porque é muito bloco mesmo, cara E... É matéria... É matéria-prima deles É simples Então dá pra você fazer Várias coisas diferentes Mas então é nóis, galera Falhou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!